E tem mais atleta que está se aposentando da seleção. De quem nós estamos falando, hein, Matheus? Estamos falando de uma atleta francesa, a meio campista Amandine Henry, do Toluca do México, que anunciou a aposentadoria da seleção francesa. A atleta tem 35 anos e fez 109 jogos pela França. Ela postou um vídeo nas redes sociais e escreveu Tive a imensa honra de vestir essa camisa. O orgulho de defender nossas cores com fervor e a felicidade de dividir momentos inesquecíveis com as minhas companheiras. O último jogo dela pela seleção foi nos Jogos Olímpicos de Paris, no jogo entre França e Nova Zelândia, onde as francesas saíram com a vitória por 2 a 1. Nas quartas de final contra o Brasil, quando a França foi eliminada, ela ficou no banco de reservas. A jogadora já ganhou 7 vezes a Liga dos Campeões e 14 vezes o Campeonato Francês. Com certeza um nome fortíssimo do futebol francês e da seleção francesa também. Está se despedindo da seleção, ainda não está se despedindo da carreira como um todo, mas com certeza vai deixar saudades aí para os franceses. Vai deixar saudades.